TEMPO 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 Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos Tempo, 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 entro no acordo contigo Tempo, 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 tempo Por seres tão inventivos e pareceres contínu Tempo, 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 és um dos deuses mais lindos Tempo, 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 tempo Que sejas ainda mais vivo no som do meu estripilho Tempo, 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 ouve bem o que eu te digo Tempo, 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 tempo Peço-te o prazer legítimo e o movimento preciso Tempo, 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 quando o tempo for propício Tempo, 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 tempo De modo que o meu espírito Ganho um brilho definido Tempo, 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 tempo E eu espalho benefícios Tempo, 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 tempo O que usaremos pra isso? Fica guardado em sigilo Tempo, 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 tempo Apenas contigo e amigo Tempo, 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 tempo E quando eu tiver saído Para fora do teu círculo Tempo, 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 tempo Não serei nem ter assido Tempo, 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 tempo Ainda assim acredito Ser possível reunir-nos Tempo, 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 tempo No outro nível de vínculo Tempo, 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 tempo Portanto, peço de aquilo E te ofereço elogios Tempo, 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 tempo Nas rimas do meu estilo Tempo, 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 tempo Você apareceu do nada E você mexeu demais Comigo Não quero ser só mais um amigo Você nunca me viu Sozinho E você nunca me ouviu Chorar Não dá pra imaginar Quanto É cedo ou tarde demais Pra dizer adeus Pra dizer jamais É cedo ou tarde demais Pra dizer adeus Pra dizer jamais As vezes fico assim Pensando Essa distância é tão ruim Por que você não vem Por que você não vem Pra mim Eu já fiquei tão mal Sozinho Eu já tentei ou tarde demais Eu já tentei ou quis Eu já tentei ou quis É cedo ou quis É cedo ou tarde demais Pra dizer adeus Pra dizer jamais Eu já tentei ou quis Eu já tentei ou quis Eu já tentei ou quis É cedo ou quis Eu já tentei ou quis É cedo ou quis Quando tá escuro e ninguém te ouve Quando chega a noite e você pode chorar Há uma luz no túnel dos desesperados Há um cais no porto pra quem precisa chegar Tô na materna, os afogados Tô te esperando, vê se não vai demorar É uma noite longa pra uma vida curta Mas já não importa, basta poder te ajudar E sai tantas marcas que já fazem parte Do que eu sou agora Mas ainda sem me virar Tô na lanterna, os afogados Tô te esperando, vê se não vai demorar E sai tantas marcas que já faz É uma noite longa pra uma vida curta Mas já não importa, basta poder te ajudar E são tantas marcas que já fazem parte Do que eu sou agora Mas ainda sem me virar Tô na lanterna, os afogados Tô te esperando Tô na lanterna, os afogados Tô na lanterna, luz afogada Tô te esperando, ver se não vai demorar Era uma vez, o dia em que todo dia era bom Delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão Dava pra ser herói, no mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom Milhões de mudos e universos tão reais quanto a nossa imaginação Bastava um colo, um carinho, remédio, era beijo e proteção Tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque um joelho ralado Dói bem menos que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque um joelho ralado Dói bem menos que um coração partido Dá pra viver Mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real E entender que ela mora no caminho e não no final É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque um joelho ralado Dói bem menos que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque um joelho ralado Porque um joelho ralado Dói bem menos que um coração partido Era uma vez Desejo a você O que há de melhor A minha companhia Pra não se sentir só O sol, a lua e o mar Passagem pra viajar Pra gente se perder E se encontrar Vida boa A brisa e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Virato Virato é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão Da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sua cara metade Meu amor Por favor Vem viver comigo O seu colo É o meu amigo Quero presentear Com flores e emanjar Pedir um paraíso Pra gente se encostar Uma viola tocar Melodias pra gente dançar A benção das estrelas A nos iluminar Vida boa Vida boa Vida boa Vida boa Vida boa Sou sua cara metade Sou sua cara metade Meu amor Por favor Vem viver comigo No seu colo É o meu abrigo O meu abrigo No seu colo É o meu abrigo O meu abrigo No seu colo É o meu abrigo Ainda bem Que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer você Porque ninguém dava nada por mim Quem dava eu não tava afim Até desacreditei De mim O meu coração Já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim O meu coração Já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Ninguém quer Tinha sido maltratado Tudo se transformou E agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Na, 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 na Na, 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 na Nananana 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 É O meu coração Já estava Acostumado Com a solidão Quem diria Que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Cantar assim O meu coração Já estava Aposentado Sem nenhuma Ilusão Tinha sido mal tratado Tudo se transformou Mas agora Você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Nananana 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 É É É É É É É É É Simba, bem. Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu assim sem você. Futebol sem bola, piu-piu sem frajola, sou eu assim sem você. Por que é que tem que ser assim, se o meu desejo não tem fim? Eu te quero a todo instante, nem mil autofalantes vão poder falar por mim. Eu não existo longe de você, a solidão é o meu pior castigo. Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Living is without you, without you. I can't leave, I can't give anymore. Amor sem beijinho, bochecha sem claudinho, sou eu assim sem você. Eu e você, não é assim tão complicado, não é difícil perceber. Quem de nós dois vai dizer que é impossível o humor acontecer? Se eu disser que já nem sinto nada. Estrago sem você é mais segura. Eu sei que você vai rir da minha cara. Já conheço o teu sorriso no meio do olhar. Teu sorriso é só disfarce e eu já nem preciso. É, sinto dizer que amo mesmo. Não cuida de nada. Entre nós dois não cabe mais nenhum segredo. Ainda que eu já combinamos no vão das coisas que a gente disse. Não cabe mais sermos somente amigos. E quando eu falo que eu já nem quero Traz briga pelo abenço, briga contra a mão. E quando fiz que esqueço, eu não esqueci nada. E cada vez eu me aproximo para o céu. E sempre fiz assim, que há muito mais que eu. E atravesso o teu futuro. Faço das lembranças um lugar seguro. Um lugar seguro. Que irá reviver O passado E o passado E o passado E toda vez que eu procuro uma saída Acabo entrando sem querer Na sua vida Eu procurei Qualquer desculpa Pra não te lutar Pra não dizer De novo sempre a mesma coisa Falar só no falar Eu já não tô nem aí pra essa conversa Que a história de nós dois não me interessa Se eu tento esconder minhas verdades Você conhece o meu sorriso Você conhece o meu sorriso E o meu lugar Meu sorriso é só disfarce E eu já nem preciso Vem Cada vez que eu fujo Me atrociam Me atrociam Mais do que Te prender É difícil Vem 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 Tenho um coração Dividido entre a esperança e a razão Tenho um coração Bem melhor que não tiveram Esse coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peço Para em teu limpe do aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Limper-se Para enfeitar Decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Canta coração Canta coração Que essa alma necessita de ilusão Sonha coração Não te enche-se de amargura Esse coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Não consegue se conter ao ouvir tua voz Passar a noite em claro Dentro de ti Peixe Saciar essa loucura Dentro de ti Uma noite Para unir-nos Até o fim Cara a cara Beijo a beijo E viver Para sempre Dentro de ti Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas e amor pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar Decorar tua cintura Fazer silhuetas de amor À luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Um peixe Fazer borbulhas e amor Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Um peixe Para enfeitar Decorar tua cintura Fazer silhuetas de amor À luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Para sempre Para sempre Dentro de ti Dois da lua No início da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois O que você me deixa tão solto? O que você não cola em mim? Me sentindo muito sozinho Não sou, não quero ser o seu dono É que um carinho às vezes faz bem Eu tenho meus desejos e planos secretos Só abro pra você mais ninguém E você me esquece e some E se eu me endereçar por alguém E se ela de repente me ganha Logo a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só quer da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Onde está você agora? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só quer da boca pra fora E se eu me engana ou não está madura Ou não está madura Quero ver Onde está você agora? Não sou nem quero ser o seu dono É que um galho às vezes faz bem Eu tenho meus desejos e planos secretos Só abro pra você mais ninguém Que você me esquece e some E se eu me endereçar por alguém Se ela de repente me ganha O melhor a gente gosta é falar o que a gente cuida Fala que me ama só que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Fala que me ama só que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura 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 Fala que me ama só que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura 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 Meu anjo de luz que ilumina, compositor da minha sina Não deixe que espinhos me seguem, guarde meus caminhos que seguem Os carinhos dessa menina Meu anjo de luz, guardião, condutor da minha emoção Ensine um atalho pra ela e evoque o anjo dela, o toque sutil da canção Ei, 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 ei Ei, 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 ei Tu amei Meu anjo de guarda noturno Você é quem sabe de tudo E quando eu peço proteção, não é pra fugir do ladrão Nem pra me esconder na igreja, quero que Deus nos proteja Das dores do coração Meu anjo de luz que ilumina, compositor da minha sina Não deixe que espinhos me seguem, guarde meus caminhos que seguem Os carinhos dessa menina Meu anjo de luz, guardião, condutor da minha emoção Ensine um atalho pra ela e evoque o anjo dela, o toque sutil da canção Meu anjo de luz, guardião, condutor da minha emoção Ensine um atalho pra ela e evoque o anjo dela, o toque sutil do paião Ei, 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 ei O deserto que atravessei Ninguém me viu passar Estranha só, nem pude ver Que o céu é maior, tentei dizer Mas vi você, tão longe de chegar Mais perto de algum lugar É deserto, onde eu te encontrei Você me viu passar, correndo o sol Nem pude ver, que o tempo é maior Olhei pra mim, me vi assim Tão perto de chegar Quem pode evitar te encontrar Enfim, o meu coração é secular Sonha e deságua dentro de mim Amanhã eu vou te encontrar Me diz como vou lutar Se eu disser que foi por amor Não vou mentir pra mim Se eu disser Deixa pra depois Não foi sempre assim Tentei dizer Mas vi você, tão longe de chegar Mais perto de algum lugar Já nem sei dizer Se sou feliz ou não Já nem sei pra quem eu dou meu coração Preciso acreditar Preciso acreditar Que gosto de alguém E essa tristeza Vai ter que acabar Vai ter que acabar E custe o que custar As vezes Às vezes Sinto até vontade de chorar Eu quero ter alguém Que possa compreender Minha desilusão E até pensar E até pensar Que nunca mais Vou ter alguém pra mim Eu já pensei assim Até sofri demais Será meu Deus Enfim Que eu não tenho paz Vai ter que acabar E custe o que custar As vezes Às vezes Sinto até vontade Eu já pensei assim Até sofri demais Será meu Deus Enfim Que eu não tenho paz Será meu Deus Enfim Enfim Que eu não tenho paz Será meu Deus Enfim Será meu Deus Que eu não tenho paz Escorre o tempo que segura e cabe em minhas mãos Eu empresto o meu mundo pra te ter então Você vai acreditar talvez Ou se não quer a parte de vez Se eu falasse nessas coisas que eu vejo em você Me atravesso num segundo sem eu entender Tudo que me faz ver E tudo que me faz ter Aquilo que eu sinto por você parece ser maior Que o destino que me passa e te passe há de ser um só A gente é diferente quando sente Mas pode ser que mesmo assim A gente até se agente Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Outro lado da cidade Algo parecido Eu estou livre com seu passo e aperto sua mão Que me mostra o caminho pra te ter então Com você Com você quero partir de vez A gente até se agente A gente até se agente Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Outro lado da cidade A gente é parecido A gente é parecido A gente é parecido E até se agente A gente é parecido A gente é parecido A gente é parecido Entre por essa porta agora E diga que me adora Você tem meia hora Pra mudar a minha vida Vem, vambora Que o que você demora É o que o tempo leva Ainda tem o seu perfume pela casa Ainda tem você na sala Porque meu coração dispara Quando tem o seu cheiro Dentro de um livro Dentro da noite veloz Ainda tem o seu perfume pela casa Ainda tem você na sala Porque meu coração dispara Quando tem o seu cheiro Dentro de um livro Na cinza das horas Entre por essa porta agora Vem, vambora E diga que me adora Ainda tem o seu perfume pela casa Ainda tem você na sala Ainda tem você na sala Porque meu coração dispara Quando tem o seu cheiro Dentro de um livro Dentro de um livro Na cinza das horas Ainda tem você na sala Ainda tem você na sala O que há dentro do meu coração Eu tenho guardado pra te dar E todas as horas As que o tempo tem pra me conceder São tuas até morrer E a tua história eu não sei Mas me diga só o que for bom Um amor tão puro que ainda nem Sabe a força que tem É teu e de mais ninguém Te adoro em tudo, tudo, tudo Te quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Te adoro em tudo, tudo, tudo Te quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Aqui ou noutro lugar Que pode ser feio ou bonito Se nós estivermos juntos Haverá um céu azul Um amor puro Não sabe a força que tem Meu amor puro Meu amor eu juro Ser teu e de mais ninguém Um amor puro Um amor puro Um amor puro Pa-pa-ra-pa, parara-pá Pa-pa-pa-ra-pa, parara-pá Pa-pa-pa-ra-pá, parara-pá Deixei eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Ainda não Me acostumei A ter toda a tua beleza Entre os meus versos Ensina um pouco de ti Que canto mais sobre você Enquanto o sol não vem Te admiro até o amanhecer Deixei eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Deixei eu querer voar Deixei eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas E acabei acertando as estrelas De longe te vejo Mas bobo de ti Eu sei Descanso serena e tranquila E logo o sol já vem Bobo sou eu Tão fácil Tão fácil Cair na sua De tantos que já me pediram Eu fiz a tal canção da lua Deixei eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Deixei eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Deixei eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Deixem eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Pa-pa-pa-ra-pa Pa-ra-ra-pa Pa-pa-pa-ra-pa Pa-ra-ra-pa Pa-pa-pa-ra-pa Pa-ra-ra-pa Pa-pa-pa-ra-pa Pa-ra-ra-pa Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver Aquele adeus não pude dar Você marcou na minha vida Viveu, morreu na minha história Chego a ter medo do futuro Da solidão que em minha porta bate E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu como fujo dessa sombra Em sonho vejo esse passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Não quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu corro, fujo dessa sombra Em sonho vejo esse passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Não quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você E eu Para, papá, papá Gostava tanto de você Para, papá Gostava tanto de você Para, papá Gostava tanto de você Para, 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 gostava tanto Não sei por que você se foi Como pode ser gostar de alguém E esse tal alguém não ser seu Fico desejando nós Gastando um ar Por do sol postal Mais ninguém Peço tanto a Deus para esquecer Mas só de pedir me lendou Minha linda flor, meu jasmin será Meus melhores beijos serão os seus Sinto que você é ligada a mim Sempre que estou indo, volto atrás Estou entregue a ponto de estar sempre só Esperando sim ou nunca mais É tanta graça lá fora Passa um tempo sem você Mas pode sim ser sim amado E tudo acontecer Sinto absoluto o dom De existir Não há solidão nem pena Nessa doação milagres do amor Sinto mais tensão divina É tanta graça lá fora Passa um tempo sem você Mas pode sim ser sim amado E tudo acontecer Quero dançar com você Quero dançar com você Quero dançar com você Dançar com você E aí, gente Amor é um livro Sexo é esporte Sexo é escolha Amor é sorte Amor é pensamento Teorema Amor é novela Sexo é cinema Sexo é imaginação Fantasia Amor é cristão Amor é prosa Amor é prosa Sexo é poesia O amor Nos torna Patéticos Sexo é uma selva De epiléticos Amor é cristão Sexo é padrão Sexo é padrão Amor é latifúgio Sexo é invasão Amor é divino Sexo é animal Amor é vossa nova Sexo é carnaval Amor é amor Amor é para sempre Sexo também Sexo é do bom Amor é do bem O amor Sem sexo É amizade Sexo sem amor Amor é vontade Amor é um Sexo é dois Sexo antes Amor é depois O sexo vem dos outros E vai embora Amor vem de nós Amor vem de nós E demora Amor é cristão Sexo é padrão Amor é latifúgio Sexo é invasão Amor é divino Sexo é animal Amor é vossa nova Sexo é carnaval Sexo é carnaval Amor é isso Sexo é aquilo E coisa e tal E tal e coisa Ai, amor Ai, amor O sexo Eu não pedi pra nascer Não nasci pra perder Nem vou sobrar Nem vou sobrar de vítima Das circunstâncias Tô pulgado Tô pulgado na vida Tô curando a ferida Às vezes eu me sinto Uma mala perdida Você é bem como eu Conhece Conhece e quer ser assim Só que dessa história Ninguém sabe o fim Você não leva pra casa Você não leva pra casa E só traz o que quer Eu sou teu homem Você é minha mulher E a gente vive juntos E a gente se dá bem Não desejamos mal A paz em ninguém E a gente vai a lutar E conhece a dor Considerando justa Toda forma de amor Você é bem como eu Conhece e quer ser assim Só que dessa história Ninguém sabe o fim Você não leva pra casa E só traz o que quer Eu sou teu homem E você me diz qual é E a gente vive juntos E a gente se dá bem Não desejamos mal A quase ninguém E a gente vai a lutar E conhece a dor Considerando justa Toda forma de amor E a gente vai a lutar 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 Não há quebido quem me fale assim Eu sou o seu décimo sexto pai Sou primogênito do teu avô, primeiro curadeiro Ao conviteiro das mulheres que corriam sob teu nariz Me deves respeito, pelo menos dinheiro Ele é o cometa fulgorante, quem está aqui for Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Um asteroide pequeno que todos chamam de terra De crepitônia desce teu olhar E quatro erros prendendo a mão Fala de boca, companheiro, vai embora de má criação De outro jeito não se discipularia a sua criação E foi o silêncio que habitou-se no meio Ele é o cometa fulgorante, quem está aqui for Um asteroide pequeno que todos chamam de terra 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 De crepidória desce teu olhar Enquanto elas prendem tua mão Fala que boca companheiro vai embora de uma criação De outro jeito não se dissimularia a sua criação E foi o silêncio que habitou-se no meio Ele aproveita por coragem e peste para que for Mas herói de pequeno que todos chamam de terra Mas herói de pequeno que todos chamam de terra Oh 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 Desespero, mas não sei por quê A noite é muito longa Eu sou capaz de certas coisas Que eu não quis fazer Será que alguma coisa Nisso tudo faz sentido A vida é sempre o risco Eu tenho medo do perigo Lágrima de chuva Molha o vidro da janela Mas ninguém me vê O mundo é muito injusto Eu tô plantando os meus problemas Que eu quero esquecer Será que existe alguém Ou algum motivo importante Que justifique a vida Ou pelo menos esse instante Eu tô plantando as horas E sigo ouvindo passos Quem sabe o fim da história De mil e uma noites De suspense no meu quarto Eu tô plantando as horas E sigo ouvindo passos Quem sabe o fim da história De mil e uma noites De suspense no meu quarto Oh, oh Oh, oh Lágrimas de chuva molha o vidro da janela Mas ninguém me vê A noite é muito longa Eu sou capaz de certas coisas que eu não quis fazer Será que uma coisa nisso tudo faz sentido Que justifique a vida ou pelo menos esse instante Eu tô contando as horas E sigo ouvindo passos Quem sabe o fim da história De mil e uma noites de suspense no meu quarto Eu tô contando as horas E sigo ouvindo passos Quem sabe o fim da história De mil e uma noites de suspense no meu quarto De mil e uma noites de suspense no meu quarto Um dia me disseram que as nuvens não eram de algodão Um dia me disseram que os ventos às vezes erram a direção E tudo ficou tão claro Um intervalo na escuridão Uma estrela de brilho raro Um disparo para o coração A vida imita o vídeo Garotos inventam um novo inglês Vivendo num país sedento Um momento de embriaguez Somos nós Somos quem podemos ser Somos que podemos ter Um dia me disseram Quem eram os donos da situação Sem querer Eles me deram as chaves que abrem essa prisão E tudo ficou tão claro 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 I não tiveram as chaves que abrem essa corte Um dia me disseram que as nuvens não eram de algodão Um dia me disseram que os ventos às vezes erram a direção Quem ocupa o trono tem culpa, quem oculta o crime também Quem duvida da vida tem culpa, quem evita a dúvida também tem Também tem Somos quem podemos ser, somos quem podemos ter Meu ar de dominado dizia que eu ia ser seu dono nessa dança Hoje no universo nada que brilha cega mais que teu nome Fique mudo ao te conhecer, o pifo de mais vazou Por toda a selva do meu ser, nada ficou intacto Na futeira de oásis, meu coração em paz se apalou É surpresa demais que trazes, ainda bem que eu sou flamengo Mesmo quando ele não vai bem, algo me desenrou pro negro Que o sofrimento leva além, não este amor sem medo Boa noite Quem não tem pra quem se dá, o dia é igual a noite Tempo parado no ar, há dias calor, insônia ou noite Quem ama vive a sonha de dia, voar é do homem Vida foi feita, está em dia, com a fome, com a fome, com a fome Se vivem lá das alturas, corra, gruras ou bairros Oh meu bem, serei seu guia na terra, na guerra, no sossego, sua beleza é o cais E eu sou o homem, que pode lidar além de calor, fidelidade A minha vida por ter lido, a minha vida por ter lido 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 Fique imudo ao te conhecer, o que foi de mais vazou Por toda a selva do meu ser, nada ficou untado Na feira de oásis, meu coração em paz Só falou, é surpresa de mais que trazes Então vem que eu sou flamengo, mesmo quando ele não vai bem Algo me diz em rubro negro, que o sofrimento leva além Não existe amor sem medo Boa noite Quem não tem fraquecida, o dia é igual a noite Tempo parado no ar, há dias Calor, insônia, oh noite Quem ama vive a sonha, há dias O ar é do homem Vida foi feita pra estar Em dia com a fome, com a fome, com a fome Se vem lá das alturas, com agruras ou paz Oh meu bem Serei seu guia na terra Na guerra o nosso cego, sua beleza é o cais E eu sou o homem Que pode lidar além de calor, fidelidade Minha vida, ponte ele dou A minha vida, ponte ele dou A minha vida, ponte ele dou A minha vida por inteiro lhe dou A minha vida por inteiro lhe dou A minha vida por inteiro A minha vida por inteiro lhe dou A minha vida por inteiro lhe dou A minha vida por inteiro lhe dou